Depressão, seria ela o mal do século? Como diagnosticar? Como tratar? E por que cada vez mais jovens estão desenvolvendo a doença? Quem trata deste assunto no Cenário Mulher desta semana é o psiquiatra Jonathan Dionísio e a psicóloga Laila Ismail. O Cenário Mulher está começando agora, direto dos estúdios da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. O Cenário Mulher, em Ferraz de Vasconcelos pela Universidade de São Paulo, a USP, onde também cursou a especialização em psiquiatria. Atualmente atende em seu consultório particular em Suzano e também no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. Há quase quatro anos dedica-se de forma específica à psiquiatria clínica. É ainda membro da Associação Paulista de Medicina, a APM, Regional Suzano Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itacoaquecetuba. Obrigada, doutor Jonathan, pela presença, principalmente por estar aqui conosco para tratar de um tema assim tão importante. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de falar sobre a depressão, que é um transtorno tão comum nos dias de hoje, que afeta tanto os jovens como pessoas idosas, como pessoas de todas as faixas etárias. Então é uma oportunidade muito boa de esclarecer alguns pontos. E para começar então, doutor Jonathan, o que é a depressão? Ela pode ser sim considerada uma doença e ela escolhe as pessoas, tem um fator desencadeante ou qualquer pessoa pode desenvolver? Então, a depressão, ela é um transtorno do humor. Então, o que seria um transtorno? É um conjunto de sinais e sintomas específicos, sem um agente etiológico específico, que afeta o humor. E o humor seria, se a gente fosse definir de uma forma mais fácil de entender, seria como um tônus afetivo. Algo que está dentro de nós, que colore a nossa visão de mundo, o nosso comportamento. Se a gente for entender de uma forma simplificada, um exemplo seria quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente consegue ver o mundo de uma forma mais colorida. Tudo tem graça, né? Tudo tem graça, o céu é mais azul, as comidas são mais gostosas. Aquele tempo passa de uma forma mais agradável. E é diferente isso quando, por exemplo, a gente está de luto. Quando a gente perde uma pessoa importante na nossa vida. Nesse momento, o céu não fica mais azul, ele fica cinza. A comida que a gente antes gostava, fica sem gosto. Então, isso é o humor. Ele altera essa visão de mundo, esse comportamento. E é isso que acontece com uma pessoa que tem depressão. No caso da depressão, essa alteração não ocorre por uma situação, nem sempre ocorre por uma situação específica. Não tem um estressor que está gerando aquela sensação. É uma alteração que, por vários motivos, acontece nessa visão de mundo. E elas colorem tudo que a pessoa vê e tudo que ela sente de uma forma mais pesada, mais escura, mais sem graça e mais sofrida. Então, a depressão tem essa alteração por conta de vários desencadeantes. A gente acredita que a causa não é muito bem definida. Então, se a gente for olhar nas teorias hoje que a gente tem, a questão biológica é uma questão importante. Então, a gente tem alterações no nosso cérebro que desencadeiam essas sensações. Então, uma das teorias é a alteração dos neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, que são importantes nessa questão do humor, do afeto, do modo que a gente se expressa. Que muitas pessoas dizem que é o hormônio, que é o neurotransmissor, que às vezes chamam de hormônio da felicidade, a serotonina. E há pessoas que têm deficiência desses hormônios. Sim. Acredita-se que uma deficiência desses neurotransmissores seja uma das causas dessa alteração. Existem várias teorias. O dos neurotransmissores é uma alteração. Tem alterações que ocorrem nos hormônios do corpo. Então, alteração de hormônios do estresse que se modificam no corpo. Alterações imunológicas. Existem outras teorias, como teorias psicológicas, que justificam esses sintomas, que dão uma hipótese para o porquê que esse quadro aparece. E quando ele aparece, ele vem de modos com sintomas específicos. Então, tristeza, falta de prazer, problemas no sono, sintomas ansiosos, pensamentos de morte. Então, esses sintomas vêm de uma forma que a gente consegue categorizar como depressão. E que tem todos esses fatores se juntam para explicar ou para dar uma hipótese do porquê que acontece. Doenças instaladas, né? Por exemplo, até Parkinson, Alzheimer e outras. Elas também são capazes de desencadear uma ação de depressão? Sim, a gente sempre precisa, né? Num paciente que chega com sintomas depressivos, a gente precisa tanto descartar uma possível causa desses sintomas, né? Então, algumas doenças podem causar ou piorar esses sintomas, né? Então, por exemplo, doença de Alzheimer tem sintomas parecidos em alguns pacientes. Hipotiroidismo, né? Alteração da tireoide pode dar sintomas parecidos. Então, doença de Parkinson, o acidente vascular cerebral, né? O derrame cerebral pode gerar sintomas parecidos. Pessoas que têm epilepsia, né? E uma epilepsia específica, que é a epilepsia geolabotemporal, principalmente quando o foco é a direita, né? Que gera a epilepsia, pode desencadear sintomas depressivos. E algumas outras afecções, por exemplo, um tumor cerebral também pode desencadear sintomas depressivos. Mas pode tanto desencadear, como pode piorar uma depressão já instalada. Laila Vieira Ismail tem 50 anos, é formada em psicologia clínica pela Universidade de Brascubas, a UBC de Mogi das Cruzes. Tem especialização em terapia integrativa comunitária. Ela é mãe de dois filhos e com 11 anos de experiência, atualmente atende na comunidade terapêutica Casa Nossa Senhora Guadalupe, em acolhimento a dependentes químicos e também em consultório próprio. Doutora Laila, também muito obrigada por estar aqui conosco, participando aqui do Cenário Mulher, também para falar de um assunto tão em voga e que também tem muitas dúvidas, né? A senhora, na clínica, quantos jovens a senhora acaba atendendo num universo de 100% de pacientes? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Ultimamente, nós temos recebidos bastante jovens e de todas as faixas etárias, principalmente mulheres. Os homens têm mais dificuldade de buscar ajuda, mas nós temos, sim, adolescentes que estão ingressando na vida adulta, né? Que, às vezes, perdem um pouco o direcionamento e a função da vida. Então, eles ficam meio que desnorteados, eles ficam, pra que que eu vim, né? Essa fase já é uma fase complicada? Sim. Na fase do desenvolvimento humano, ela é, porque ele deixa de viver aquela vida mais infantil, mais imatura, e começa a ingressar num mundo de responsabilidade, de realizações, de projetos de vida, e isso traz muita insegurança. E entre homens e mulheres, qual que é a maior incidência? Bom, eu vou falar da minha experiência. Na clínica, mais mulheres. Mulheres adolescentes, mulheres na faixa madura e idosas. E, assim, idosos também no sexo feminino. No sexo feminino. A senhora falou uma coisa muito interessante. Não é que os homens não desenvolvam a depressão, né? Pra gente calcular num índice, mas eles procuram menos ajuda do que as mulheres. É isso que acontece. Sim. E eu acredito que isso é uma questão até cultural, né? Porque o homem, ele é o provedor. Então, ele não pode mostrar... Fraqueza nem problemas. Fragilidade. Muitas vezes o sofrimento, ele é abafado, né? E aí é direcionado pra outras necessidades. Por exemplo, vai na busca do álcool, na busca da droga, no trabalho excessivo, né? E aí você vai percebendo. Ele só busca mesmo ajuda quando ele para. Quando ele deixa de funcionar. Quando ele deixa de produzir em todos os segmentos da vida. E não é uma doença que estaria naquele momento, quando ele percebeu, quando ele parou, né? Como a senhora disse, que ela já estava acontecendo. Não. É uma coisa gradativa. E antiga. E antiga. Só que ele não dá ouvido para os sintomas e para os sinais que a vida está se manifestando, né? O homem tem mais dificuldade mesmo. Isso acontece também com o jovem? Com os rapazes. Os meninos, eles me procuram sim através das mães. Geralmente nem os pais acompanham. É como tem um olhar tutor, fica um pouco mais facilitado, né? É, Carla. É interessante. Porque a mãe, eu recebo, a mãe vem acompanhando os adolescentes de 15 a 18 anos, né? O pai não vem junto. Porque no meu procedimento terapêutico, quando eles comparecem ao consultório com uma queixa de depressão, eu sempre peço para que os pais compareçam, né? Para nós termos uma sessão em conjunto. E eu percebo a dificuldade do pai vir. A mãe não. A mãe é muito mais presente. E aí o menino, o rapaz, ele tem dificuldade, sim, de falar do seu mundo interno, de falar de suas questões. Mas existem técnicas, existem abordagens que facilitam esse acesso. Sim. Doutor Jonathan, tem pais que costumam rotular os filhos, até para poder ali entender de forma mais coloquial o convívio, né? Com aquele jovem, aquela criança. E tem o costume de dizer que ele é bipolar. Até para justificar algum tipo de ação desse adolescente, né? Ou dessa criança. Bipolaridade tem a ver com depressão? Tem muita coisa a ver, né? Não só os pais rotulam os filhos, como muitas pessoas se auto-rotulam como bipolares, né? Eu sou bipolar porque tem momentos de irritabilidade, tem momentos de tristeza. Isso é uma coisa normal. É normal a pessoa ter essas alterações, né? O transtorno bipolar mesmo, como doença, ele não é tão comum assim, né? Se a gente for ter uma ideia, a depressão, ela afeta mais ou menos 20% da população. E isso se replica em vários lugares, né? Aqui nos Estados Unidos é 17%, aqui em São Paulo teve um estudo que mostrou que era 21%. Então, isso se mantém no mundo como uma certa prevalência. O transtorno bipolar como doença, ele afeta mais ou menos 2,5% da população. E o transtorno bipolar, ele tem tanto fase de depressão, né? Então, em geral, a pessoa começa com episódios depressivos, né? E não é uma questão de ter uma tristeza. A tristeza da depressão, ela é de outra natureza, né? Ela é diferente daquela tristeza que a pessoa sente quando alguma coisa dá errado, quando ela se sente triste por alguma coisa. Então, ela tem esses episódios depressivos bem marcados. Em geral, no transtorno bipolar, a depressão é mais grave do que na depressão unipolar, que a gente chama quando só acontece a depressão. E, em algum momento da vida, ela tem o episódio de mania, né? O episódio de mania é o episódio... Se a gente fosse colocar, de outro modo, seria o oposto da depressão. Então, a pessoa, ela fica mais agitada, acelerada. Agressiva também. Agressiva em muitos momentos, né? O pensamento dela é acelerado. E, se a gente for colocar, não é só uma questão de, ah, eu estou bravo. Não, é uma aceleração... Ou tem o gênio forte, né? É, que tem o gênio forte. As pessoas no entorno notam que ela está inadequada. E, quando é o episódio de mania franca, que é o que a gente... Que é o episódio de mania mesmo, que define o transtorno bipolar tipo 1, Que é o mais... Que é o que mais a gente observa, que tem mais uma definição... Que é a maior incidência. É, que tem uma... Que a gente consegue definir melhor, né? Fica completamente inadequada a pessoa. Então, a pessoa... Que tipo de mania seriam essas, doutor? Então, a mania, a gente... É o nome da situação. O nome do episódio. Então, a pessoa, ela fica acelerada. Agressiva. Perde a necessidade de sono, porque a energia é muito grande. Um teórico do começo do século falava que é... É o episódio da alegria. Da exaltação, né? O Kurt Schneider, que é que definiu algumas coisas, ele definia como essa exaltação, né? E, nessa exaltação, a pessoa, ela começa a ter uma interpretação diferente da realidade. Então, essa interpretação modifica a ideia de mundo que ela tem. Não é só uma questão de estar irritado. Ela começa, por exemplo, a achar que ela é Jesus Cristo. Que ela tem uma missão na Terra de modificar tudo por aqui. Ou que ela é uma pessoa que está sendo procurada porque é muito importante. Então, ela tem uma questão que ultrapassa a compreensão das pessoas no entorno. Não é só, ah, estou irritada porque meu trabalho está dando errado. Então, é um episódio muito marcado. Que difere de tudo o que ela vivenciou. E essas oscilações, por isso que a gente chama de bipolar. O polo da depressão e o polo da mania, né? E é um quadro, em geral, mais grave, né? Que precisa de um tratamento diferente da depressão em si. Então, pais que tenham jovens que, de repente, estejam apresentando esse tipo de comportamento, merecem direcionar um olhar aí um pouco mais especial, um pouco mais cuidadoso para esses filhos. E tentar verificar se realmente cabe um diagnóstico ou não, né? Com certeza. Tem que buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, porque, em geral, o tratamento, ele tem eficácia, né? E consegue controlar esse quadro, né? Principalmente quando traz sofrimento para a pessoa que está vivenciando aquilo e para quem está no entorno. A família, né? Os amigos. Entendi. Doutora, já pegando um gancho na situação comportamental, uma pessoa que tem depressão, ela consegue, por exemplo, disfarçar que ela tem? Ou seja, a gente vê aí situações de jovens, né? Que, assim, aos olhos da sociedade não há nada de errado ali, né? E, de repente, se acabam sabendo que teve uma depressão, falam, nossa, mas por que nem parecia? Isso é possível? Há como mascarar sintomas de depressão até mesmo para a família? Ou uma hora isso acaba ficando muito evidente aos olhos dos pais, por exemplo? E até de professor, né? Porque a gente está falando de jovens, né? Então, professor, amigos, as pessoas mais próximas. Bom, eu percebo no meu consultório que todos que chegam, né? Eles chegam pedindo socorro mesmo. Eles dão sinais, né? Eles podem, inicialmente, sim, disfarçar, porque nem mesmo eles entendem o que eles estão sentindo, né? Então, eles têm dificuldade, eles ficam num conflito interno muito grande. Eles ficam, muitas vezes, eles não percebem a realidade. E aquele sofrimento vai crescendo dentro deles, né? Eles não conseguem dar nome, identificar. Muitas vezes não existe algo concreto que dê essa identificação, dessa tristeza. É uma tristeza, mas é uma tristeza de alma. É diferente dessa tristeza que nós temos no dia a dia por ter recebido um não, por ter falhado em algumas questões. Por uma frustração pontual, não. Não. É muito mais forte que isso, né? Muitas vezes ele não consegue nem entender. Então, disfarçar, eu duvido muito, né? Eles dão sinais, né? Eles se retraem, ficam muito tempo sozinhos. O semblante muda. O brilho nos olhos, né? O sorriso. É aquilo que nós estávamos até falando anteriormente, antes da gente começar a gravação, que é a questão da apatia também, né? Isso, perde a energia, a vivacidade da vida, sabe? A criatividade, não coloca alegria em tudo que produz, né? É tudo muito difícil, é tudo muito pesado, é tudo muito... Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, é como se fosse uma nuvenzinha que ficasse em cima da cabeça. O tempo inteiro. O tempo inteiro, escura, sabe? Uma nuvenzinha bem escura. Aí eu olho e falo, você está de nuvenzinha hoje? Então, eles começam a entrar em conflito mesmo. E aí, isso vai gerando outras comorbidades, né? Que o doutor Jonathan está esclarecendo muito bem. Há casos, por exemplo, de filhos que pediram para a mãe ou para o pai para serem levados ao psicólogo por conta já de terem uma vasta ideia de que podem estar com um quadro depressivo, mas que não contam para a mãe e para o pai e que acabam se abrindo com o psicólogo? Sim. E isso vai muito de encontro com a empatia, né? Existem sim. Eles buscam porque eles já estão no limiar do desespero. E por que eles não querem contar para o pai e para a mãe? Olha, não há... Eu vou generalizar. São casos específicos, né? Não dá para dizer uma causa, por que eles não falam. Cada caso é um caso, é individual, é único. Mas muitas vezes é para não preocupar. Porque muitas vezes esses jovens me chegam e falam assim, sabe, Laila, eu pensei em me matar hoje. Eu pensei em tirar a minha vida. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Então, se eles falam isso para um pai e para uma mãe, né? O afeto que eles têm por essas pessoas é preocupante. Eles ficam preocupados com isso. Muitas vezes eles têm receio de dizer, de falar do sofrimento deles. Porém, há uma vontade também instalada. Sim. E eles não sabem como. Por isso que eles buscam os profissionais, né? Porque nem eles entendem o que eles estão sentindo. E aí eles começam a ver ao redor deles que as pessoas usam, que têm uma visão de mundo mais colorida, como o doutor Jonathan veio nos trazer, né? E aí eles não. Eles começam a perceber que tem algo de errado. Tem algo de errado. Eu não estou me encaixando. O meu lugar não é aqui. Aonde é o meu lugar? E aí vai o vazio. Esse vazio, eles tentam preencher, né? Muitas vezes com conversas, muitas vezes com livros. E cada vez vai deprimindo. Vai deprimindo. Vai deixando de atuar na vida. Vai deixando de realizar as atividades básicas e primordiais para se ter uma saúde psicológica, física, social. Vai ficando cada vez mais isolado. Vai perdendo o gosto, o prazer, como o doutor Jonathan disse bem. Vai perdendo o sabor, sabe? A alegria de viver. E aí isso cada vez vai afundando. Vai chegando no fundo do poço mesmo. E é preocupante porque isso vem acontecendo cada vez mais cedo, no gênero feminino. Quando a senhora diz cada vez mais cedo, seria uma faixa etária de quanto, mais ou menos? Olha, eu já atendi uma criança de 10 anos. Deprimida? Deprimida. Que foi diagnosticada por um médico com uma depressão maior. Pegando esse gancho também, doutor Jonathan, existem níveis de depressão? Ou seja, uma criança de 10 anos consegue ter uma depressão profunda, por exemplo, e um adulto de 23 consegue ter uma depressão mediana e há tratamento para todos esses casos? Sim. A depressão tem níveis e tem especificadores. Então, os níveis, a gente tem um nível leve, moderado e grave da depressão. E a gente tem alguns especificadores que... Uma depressão melancólica, uma depressão atípica, com sintomas psicóticos, catatônicos. Então, a gente tem alterações de como ela se manifesta. Então, dependendo da quantidade e da intensidade dos sintomas, a depressão tem essa diferenciação. Todas elas sem tratamento. A gente define o tratamento de acordo com algumas especificações. Se a gente for observar um paciente com uma depressão grave, a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente considera, por exemplo, a internação de acordo com o risco que ela está correndo. De acordo com o risco de suicídio, de acordo com o risco que ela tem, por exemplo, por não estar se alimentando. Então, a gente consegue definir o tratamento de acordo com o tipo, de acordo com cada paciente. Ele é direcionado para cada paciente. Porque cada pessoa tem a sua maneira também de desenvolver essa doença. Sim. O modo de expressão... Se a gente for pegar um exemplo da depressão melancólica, que é uma depressão que a gente chama de endógena, né? Endógena porque as alterações biológicas são muito marcadas. Então, tem muitas alterações hormonais, tem uma alteração muito... que a gente chama de estereotipada. Muitos pacientes, eles expressam da mesma forma os sintomas. Mas a forma de expressão é muito semelhante. Mas o conteúdo depressivo é único. Então, cada pessoa vivencia a depressão de acordo com os conteúdos que tem. Um paciente que tem um nível de escolaridade mais baixo, que não teve, por exemplo, que vive uma vida um pouco mais simples, ele tem um universo de uma determinada forma. Uma pessoa que, por exemplo, tem pós-doutorado, tem uma cultura muito vasta, ele expressa aquela questão da depressão... Segundo as referências que ele tem. Segundo as referências, né? O que ele relata é diferente, né? A nomeação dos sintomas é diferente. Até na opinião do senhor, por que o senhor acha que cada vez mais jovens estão ficando deprimidos? A doutora Laila até exemplificou bem com uma criança de 10 anos, né? E nós temos aí casos de jovens com 23, jovens com 16, né? Por que isso está acontecendo? Sempre foi assim? Ou agora, até com o advento da internet, a gente acaba sabendo mais sobre esses casos? Bem, a depressão é uma doença muito prevalente. Prevalente quer dizer uma doença que está presente nesse momento na população geral, né? Então, se a gente for observar, pelos estudos que a gente tem já sobre a doença, estudos de prevalência, a gente consegue ver que a cada cinco pessoas, uma tem depressão. Tem um episódio depressivo. E não importa a raça, religião, aonde mora, depressão pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer com qualquer pessoa. Tem algumas diferenças, né? Que a gente consegue observar. Afeta mais mulheres. É mais comum em mulheres do que em homens mesmo. É mais comum em determinadas faixas etárias. Então, é mais comum na faixa idosa, né? Em geral, a média, uns 40 anos de idade, da gente observar um episódio depressivo típico, né? Mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Pode acontecer em criança. E acontece muito em criança. Só que o problema é que muitas vezes não é reconhecido como depressão. Porque na criança é aquela questão. A forma é igual. Mas a expressão do conteúdo da depressão é diferente. Uma criança, por exemplo, que tem dificuldades de se alimentar. Não tem vontade, não tem o gosto de se alimentar. Nem, assim, vontade de comer alguma coisa que seria gostosa para um amiguinho, por exemplo, né? Para poder fazer uma comparação. Pode estar desencadeando depressão, por exemplo? Pode ser uma depressão. Pode ser uma escura. Ele não gosta realmente daquele alimento. Mas pode ser o desenvolvimento. O que a gente nota, né? Que define uma questão de um transtorno mental. É a quebra de um funcionamento anterior. Então, por exemplo, a pessoa vinha de uma determinada forma. Isso, uma criança, um adulto, um idoso. Em determinado momento, aquilo se quebra. Você tem uma variação que é marcada, que é observável pelas pessoas em volta. Então, por exemplo, a criança comia de tudo. Fazia tudo. Ia bem na escola. Tinha vários amiguinhos. De repente, ele começa a tirar nota baixa. Começa a matar a aula. Começa a não querer mais comer as coisas que ele comia antes. Só quer ficar dentro do quarto. Um menino de 14 anos de idade, por exemplo. 13, 14 anos de idade. Começa a se envolver com drogas. Começa a ter um interesse. Você começa a desconfiar que ele possa estar usando drogas. Meninos ou meninas, uma questão sexual. Começa a se envolver com várias pessoas. Isso também não é normal. Isso, a quebra principalmente, não é normal. Se a criança, ela vinha já nesse funcionamento, você pode dizer, ah, pode ser uma questão da personalidade. Que é uma mudança muito brusca também de comportamento. Sim. Ou seja, não só em casa, como também na escola, no condomínio onde se mora. Sim. Doutora Laila, quanto à questão do comportamento, né? Quando que um pai consegue identificar que aquilo, como o doutor Jonathan havia já explorado, aquilo é a questão da personalidade da criança e do jovem ou não? Aquilo lá já pode ser indício de depressão. Então, o doutor Jonathan vem esclarecendo bem. Quando há essa quebra, a pessoa vem funcionando de uma certa forma, ela tem uma rotina saudável, ela tem afazeres, ela realiza, ela produz. E, de repente, ela vai deixando de funcionar mesmo. Ela vai deixando de conversar, a socialização dela fica prejudicada, ela vai ficando num mundo mais dela, mais interno, mais silencioso. Ela vai ficando muito ausente. Ela está com você aqui, mas parece que ela está em outro mundo. Uma irritabilidade, uma agressividade até desnecessária. Mas uma mudança, por exemplo, é no modo de se vestir, ou na música que escutava, ou nas companhias que um dia teve e agora não tem mais, porque ela acabou substituindo por outras que, de repente, nem os pais acabam aceitando. Quando isso é da personalidade e quando isso pode ser indício de depressão? Então, é necessário que os pais estejam muito presentes, os pais ou os cuidadores, eu sempre digo, e atentos a esses sinais. Porque nós temos que dividir, nós temos que separar muito bem o que é realmente da pessoa, o que é, o que ela está construindo. Porque na adolescência é essa fase. Você sai, você está começando a descobrir um mundo adulto e você vai deixando alguns valores, alguns comportamentos. E definir os seus padrões, os seus gostos. Exatamente. Então, de repente, mudar de vestimenta, um hábito alimentar, um horário, eu não sei se isso recorre a uma depressão ou algum problema de personalidade, não. Agora, quando se tem uma família que escuta, que olha, que observa, que dá espaço para essa pessoa, para esse ser se manifestar da forma como ele é, sem exigir, sem agressividade, sem impor, sem rotular também, num primeiro momento, porque nós temos que ter uma atenção para isso, você consegue adentrar no mundo dessa pessoa, né? Então, ela está saindo da fase da adolescência, ela está adentrando ao mundo adulto, o que eu vim fazer nesse mundo, né? O que eu tenho aqui? Ela pode deixar de ouvir algumas músicas e conhecer outras. Isso faz parte do currículo da vida dela, ela está experimentando, ela está conhecendo. Mas os pais nessa fase devem ficar atentos. Atentos e, assim, tentar fazer parte desse mundo, olhar para essa criança, para esse ser, com o ser, nossa, o que eu estou vendo? Para que ele também se sinta à vontade de compartilhar esse mundo dele, em construção, como a senhora bem falou, e para o pai e para a mãe estarem ali próximos para poder identificar qualquer tipo de falha, né? Alteração, né? De alguma alteração. Doutora Laila, quando que a depressão consegue ser resolvida dentro do consultório do psicólogo e quando que a senhora tem que contar com a ajuda de um profissional como um psiquiatra, no caso do doutor Jonathan? Bom, num primeiro momento, há uma escuta, né? Você recebe, eu recebo o cliente ou o paciente como ele é. Eu escuto, eu quero ouvi-lo, quero saber o que acontece nesse mundo. A empatia é necessária, ele precisa confiar, eu preciso ser totalmente disponível, estar disponível, né? E ele vai me trazendo informações e algumas questões que nós vamos desenvolvendo, né? Juntos, porque a terapia, ela é mão dupla, né? A gente caminha juntos. Ele vai me trazendo e vai me alertando, né? E me dando parâmetros o quanto isso é prejudicial ou não a ele. E isso é informado a ele. Quando eu percebo que ele está colocando em risco a vida, ou que ele está perdendo a energia de viver, e isso eu digo a ele, eu chamo os pais imediatamente. Aí, pra poder reforçar esse acompanhamento. Nós procuramos ter sempre uma relação muito aberta e muito sincera. Eu solicito pro paciente a permissão de chamar esses pais. Eu tento, de alguma forma, trazê-lo à realidade, pra ele perceber o quanto isso está sendo prejudicial à vida emocional e psíquica dele, e que ele pode se encontrar com outras pessoas, principalmente as pessoas que mais os amam. E quando isso é dividido na família, quando isso deixa de ser um segredo, isso dá um alívio tão grande, porque existe a questão da onipotência, né? O adolescente, ele se sente muito onipotente. Eu posso resolver tudo sozinho. Quando o profissional consegue acessar a impotência dele, e ele perceber que essa impotência não mostra um ser fragilizado, e que ele pode contar com as pessoas ao seu redor, é quando ele estende a mão e o outro vem ao seu encontro. No caso do psiquiatra, a senhora mesmo acaba, então, compartilhando essa opinião com os pais, pros pais recorrerem ao tratamento médico. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Primeiro, eu comunico ao paciente, né? Se ele tem condições de entender o que eu estou falando, eu comunico ao paciente, chamo os pais, e nós quatro, né, ou mais pessoas que estejam... Invididas nesse processo. Decide isso, porque facilita. O paciente, ele não fica resistente, ele não fica blindado, porque, ah, eu vou te indicar pra um psiquiatra. Nossa, eu não tô louco. Há um preconceito ainda, né? Existe, muito arraigado. Então, tudo isso é muito esclarecido, é muito leve. Olha, você vai ser indicado pra um médico, pra um psiquiatra, nós vamos fazer um trabalho em conjunto. Ou seja, é necessário todo um trabalho também... De sensibilização. De conscientização até com a própria família também, pra que ela não encare isso com preconceito, com rótulos, com medo, né? Perfeito. Pra desmistificar. E facilita, porque daí você tira a blindagem, você tira a resistência, não só do paciente que tá sofrendo... Como também da família. Como da família. Que tira a culpa da família, né? Eu não sei o que fazer. Doutor Jonathan, uma pessoa que começa um tratamento com o psiquiatra, vai ter que fazer pro resto da vida, e sempre é vinculada essa terapia com a administração de medicamentos, ou tem casos que o psiquiatra apenas também acompanha, e também pela análise de exames, né? Que eu acredito que também tenha que ser necessário. Bem, o tratamento da depressão, em geral, ele se foca em três pontos. Então, a primeira questão, a gente vê o risco do paciente. A segunda, é a gente definir o diagnóstico. Um diagnóstico bem definido, de ver tanto a questão dos sintomas depressivos, como a questão de características de personalidade, modo como a pessoa funcionava antes, o que mudou, o que transformou, né? E outros riscos, outros sintomas que podem estar junto, junto com esse quadro depressivo. Um terceiro ponto, é definir um plano terapêutico. Esse plano terapêutico, ele visa priorizar sintomas e alvos para que a gente melhore. Então, tem pacientes que tem que, o que eles sentem mais dificuldade é a questão do sono. Então, o sono está muito difícil. Então, esse se torna o primeiro ponto de tratamento. Então, o primeiro ponto é melhorar o sono. Outras pessoas, a energia está muito baixa. Então, a gente foca na questão da energia. Então, a primeira questão, a gente vê esse risco, né? O senhor até falou do sono. Há também aquelas pessoas que têm dificuldade, né? O senhor falou para dormir, mas tem aquelas pessoas também que dormem demais. Isso pode ser depressão também. Pode ser depressão, né? É uma característica que é um critério diagnóstico, dormir mais ou menos, né? É mais uma... Tende mais com a depressão que a gente chama de atípica, quando a pessoa dorme mais. Mas também acontece com uma relativa frequência, né? Então, a gente define esses alvos, né? A questão do risco, definindo a questão do... A pessoa tem um risco de suicídio alto, né? Então, isso, um risco alto de suicídio, indicaria uma internação, né? Uma internação para fazer um regime um pouco mais rápido, uma mudança mais enfática, mais direcionada, tanto com medicação, né? E num regime de internação, a gente consegue abordar várias frentes ao mesmo tempo, né? Então, uma internação psiquiátrica não tem só o médico, né? Tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional... É uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe, uma equipe grande, em geral, que consegue abordar várias frentes ao mesmo tempo. E a gente define, naquele paciente, a medicação é suficiente? Ou, se o paciente tem um risco de suicídio, a gente precisa considerar outras opções, porque não é só a medicação e a psicoterapia que tem de opção de tratamento. A gente tem a opção da eletroconvulsoterapia, né? Que é algo que tem um estigma muito grande. Por quê? Como é que funciona? A eletroconvulsoterapia, ela é... É o que é conhecido popularmente como eletrochoque. Só que é um nome, né? Que vem carregado com muito estigma. E que tinha também em filmes de terror, né? Tinha em filmes de terror. Vem de muito tempo esse estigma. A questão do uso da eletricidade no tratamento, né? Apesar da gente ver que a gente toma um choque no coração para ser reanimado, mas a gente não aceita um choque para melhorar essa liberação de neurotransmissores. E é funcional? Funciona? É funcional. Como que funciona a cessão da eletroconvulsoterapia? São alguns pacientes selecionados, casos mais graves, né? Pacientes que são resistentes ao tratamento ou que a gente precisa tirar de uma ideação suicida muito importante para você diminuir o tempo de internação. Então, o paciente passa por toda a avaliação clínica. Tendo condições, não tendo nenhuma contraindicação a esse tratamento, ele vai passar pelo procedimento em si. Então, é feita uma anestesia geral, né? O paciente é anestesiado. É feita uma carga elétrica baixa no couro cabeludo da pessoa e isso induz uma crise convulsiva controlada, que dura mais ou menos 30 segundos. 30 segundos a 1 minuto. Depois desse período, se a pessoa continuar tendo uma crise, né? Enquanto está anestesiada, é cessada a crise. Porque crises maiores não têm benefício. Mas é um tratamento que não tem risco? Tem alguns sintomas, alguns efeitos que podem ocorrer pelo uso, mas em geral eles são muito limitados. Então, depois do tratamento, a pessoa tem a recuperação anestésica, né? Então, nesse primeiro dia de tratamento, em geral, ela fica um pouco esquecida, né? Só que ao longo do tempo, né? Passando algumas horas, às vezes um dia, ela recupera totalmente. E o que esses choques, né? A gente pode até chamar assim popularmente. O que eles fazem de bom no organismo de uma pessoa com depressão? Em pacientes selecionados, né? Que a gente precisa de uma atuação mais rápida. Ele libera aqueles neurotransmissores que estão diminuídos no cérebro. Então, eles aumentam todos de uma vez, né? Então, com essa liberação, né? A gente não consegue fazer isso com medicação. Porque a pessoa não tolera uma dose alta da medicação suficiente para gerar tanta liberação. Então, o tratamento com o ECT, né? A eletrocombustro terapia, ele tem menos sintomas colaterais. Então, ele é indicado para pessoas, por exemplo, que têm esse risco de suicídio. Uma gestante que tem uma depressão grave, que ela não pode tomar várias medicações, ou ela não responde a medicações que ela possa tomar. A gente pode, por exemplo, pensar em ECT. Porque ele responde mais rápido, ele não faz mal para o bebê. E isso protege a mãe. Porque uma depressão na gestação aumenta o risco de uma depressão pós-parto, que é um risco no vínculo da mãe e bebê. Então, a gente pode optar nessas opções. Um paciente que tem uma depressão com catatonia, que é um quadro que a pessoa fica totalmente reprimida. Então, ela fica muda, sem se alimentar, deitada numa cama, não aceita nenhuma intervenção. Como se fosse vegetando mesmo, né? Sim. Então, nessas situações, a gente opta pelo ECT. Mas não é tão frequente o uso do ECT. Talvez poderia se usar mais se tivesse uma aceitação maior. Mas, em geral, o tratamento do paciente com depressão é com medicação e com psicoterapia. No geral, a grande parte dos pacientes tratam com medicação e psicoterapia. As medicações são escolhidas de acordo com o perfil do paciente. Mas há um período que é possível ter uma alta e também deve ter um período de manutenção, de desmame até desses medicamentos. Sim. No tratamento da depressão, em geral, a gente indica um tratamento considerando, por exemplo, um paciente que chega a primeira vez no tratamento, nunca teve um episódio depressivo, né? Não tem um histórico familiar, tem um quadro que é típico, né? Um paciente típico com um quadro depressivo. A gente começa uma medicação e escolhe de acordo com o perfil que ele tem, né? Então, se o paciente tem alguma doença clínica, a gente avalia para ver a questão de interação de medicação. Se o paciente está ganhando peso, está em sobrepeso, tem medicações que a gente prefere porque gera um pouco de perda de peso, né? Ou o paciente tem, por exemplo, toma várias medicações, um paciente idoso, ele não pode ter tanta sedação porque ele tem risco de queda. Então, a gente considera cada paciente para determinar o tratamento. Começando o tratamento, a gente visa acabar com todos os sintomas, todos eles. Até para a pessoa se sentir um pouco melhor. Sim, né? Então, melhora do sono, melhora do apetite, melhora da disposição, diminuição da tristeza, ausência de pensamentos suicidas e de morte, né? Essa energia tem que estar maior, né? A questão cognitiva, então, a concentração dela tem que estar maior, né? Tem pessoas depressivas que esquecem muito das coisas, né? Esquece que deixou algo em cima da mesa, esquece onde guardou o dinheiro. Perde as coisas também? Perde as coisas. Isso, por exemplo, se a gente considerar uma pessoa que tem um alto desempenho, um professor de universidade, ele ter uma dificuldade cognitiva, acaba com a carreira dele, né? Ele não consegue trabalhar. Então, muitos sintomas a gente foca. Começando esse tratamento, bem focado, direcionado para o paciente, sem sintomas, a gente começa a contar o tempo. Contando o tempo de nove a doze meses de tratamento, né? Com a medicação naquela dose. Uma pessoa não pode, por exemplo, ela mesma, se dar alta, nem a mãe ou o pai fazer isso. É, porque... Porque é um risco... É um risco de voltar os sintomas, né? E às vezes até pior do que estava naquele momento. Às vezes, por exemplo, o paciente tinha um risco de suicídio no início. Aí ele está tratando. Aí você, ah, melhorou totalmente. Deu dois meses de tratamento. Os sintomas foram embora. Ah, eu acho que eu estou bem. Aí para o remédio. Aí o risco de suicídio... Aí volta os pensamentos suicidas e ele consegue fazer. Então, isso é o risco. Esse é o risco do tratamento precisar realmente ser supervisionado, ser seguido seriamente. Ser levado a sério. Ser levado a sério. Porque é importante, porque é grave o quadro. Em geral, o risco é alto em alguns pacientes. Então, se precisa ter esse segmento. E o paciente pode se curar desse episódio. Depois de um ano de tratamento, se ele não tiver sintomas e a gente conseguir retirar a medicação, passando alguns meses e não volta os sintomas, a gente considera curado o episódio. Tem pessoas que o senhor já tratou e que hoje tem uma vida normal? Tem. Tem pacientes... É hidratificante o tratamento da depressão em geral. Grande parte dos pacientes melhoram. Se a gente for considerar no primeiro tratamento, só a primeira medicação escolhida. Um terço dos pacientes responde totalmente a primeira medicação. Um terço responde faltando alguma coisa. Ficam alguns sintomas. E só um terço que não responde aquele primeiro. E a gente tem inúmeras opções de tratamento. Esse do choque, por exemplo. Daí esse choque teria que ser dado de quanto em quanto tempo? A pessoa, por exemplo, vai fazer amanhã. Aí é depois de uma semana, depois de um mês. Qual que é o tempo entre um e outro? A gente, em geral, faz um plano de tratamento. Também na questão da eletrocombustoterapia. Em geral, se preconiza 12 sessões de tratamento agudo. E alguns pacientes a gente faz tratamento de manutenção. No tratamento agudo, são 12 sessões. Em geral, duas sessões por semana. Então, o paciente recebe duas sessões por semana. E sempre naquele procedimento que o senhor havia explicado. Sempre com anestesia. Em geral, o paciente não vê o que está acontecendo. Tem um anestesista na sala. Tem um psiquiatra na sala. E não machuca, não queima. Não machuca, não queima. É colocado gel. É tudo protegido. Tem toda uma equipe envolvendo o paciente. Tem uma equipe para recuperação pós-anestésica. E ele vai para casa, assim. No hospital que eu trabalhava, que tinha. No hospital das clínicas, que tem essa opção de tratamento. O paciente, ele chega de manhã. Vem com a família. Algumas horas depois, ele está indo para casa junto com o familiar. Já está liberado. Já está liberado, né? Muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo. No período da manhã. A gente, às vezes, considera. É primitivo. É só o Brasil que tem isso. Nos Estados Unidos, é muito mais aceito que aqui. Então, na Europa, é muito mais aceito que aqui. Menos preconceito. Menos preconceito. Mais funcionalidade, né? Doutora Laila, o que faz um adolescente, por exemplo, de 16 anos ou de 23 anos? Chegar para a senhora e falar assim, ó, eu quero me matar. O que leva esses adolescentes a ter essa depressão? Essa vontade de não viver? Que perguntem. Existem vários fatores, né? Que nós, dentro do consultório, buscamos levantar. A questão biológica. A questão psicológica. E a questão social. A história única, eu volto a repetir. Não dá para te dar essa resposta. O que leva? Um adolescente de 16 anos ou de 23 anos querer tirar a própria vida ou não ter o prazer de viver, né? Não ter a esperança, não ter projetos de vida. Quando você escuta individualmente... E acredito que a senhora já tenha escutado muito. E o que a senhora fala para esse adolescente? Então, eu procuro desenvolver e acionar as habilidades e as competências que esse ser humano tem. Os pontos positivos. Exatamente. Os pontos positivos. Eu parto desse pressuposto, né? É trazer a consciência dele que ele tem sim, que ele é um ser humano, que ele tem competências, que ele tem habilidades, que ele tem capacidades, que ele tem vida. E é muito difícil eles entenderem porque o olhar é outro, né? A visão de mundo é outra. Então, é muito difícil você acessar essa vontade de viver dentro deles porque nem mesmo eles acreditam. É muito difícil você ouvir alguém dizer que quer tirar a própria vida, né? Porque ele se culpa por isso. Ele se culpa, ele se compara. Olha, eu conheço fulano que... Principalmente os filmes que mostram, né? Jovens com câncer e tudo mais. E ele quer viver, mas eu não. Eu quero dar cabo a essa dor que eu sinto. A essa tristeza, a essa escuridão de alma. Eu vinha falando com o Jonathan no carro. Eu vinha falando, sabe Jonathan, eu vejo que o adolescente, o jovem, o ser humano, não é que ele quer morrer. Ele não quer viver. Que é uma coisa diferente. Muito diferente. Muito diferente. Ele não encontra projeção, ele não encontra projetos, ele não encontra sabor. E ele se culpa por isso. Ele luta contra isso. E aí a dor, ela vai crescendo internamente dentro dela. Vai crescendo dentro da pessoa que ela pensa. A única maneira é tirar a minha vida. E chega aos finais, né? Mas existe. Uma pessoa que tenta o suicídio uma vez, ela vai tentar uma segunda? Provavelmente sim. As pessoas que eu atendi, sim. E ela pede socorro. Ela pede socorro. Às vezes até ela verbaliza. Por favor, não me deixe fazer isso. Ela pede socorro. E assim, o profissional, ele tem que ter a sensibilidade e a capacidade de entender as mensagens subliminares que um suicida, um depressivo, em alto nível, ele traz. Por isso que é importante trazer a família, trazer as pessoas que ela mais tem acesso. Às vezes o paciente, ele tem uma empatia, ele tem um vínculo com alguém muito especial. Eu chamo essa pessoa como um recurso. Que pode ser um tio, uma irmã, um amigo. Um irmão, até um animal, sabe? Então, é assim, é buscar, abrir o leque de possibilidades pra acionar nesse ser humano, de uma certa forma, juntamente com o tratamento psiquiátrico, com as medicações, que hoje ajudam muito. Não criam dependência. O doutor Jonathan pode até falar sobre isso. Que o maior medo é esse, né? Nossa, mas eu vou ficar dependente da droga, né? Que eu vou usar, né? Mas assim, doutora, nós estamos falando de um caso, assim, muito grave, até assim, a gente já está falando dos extremos, né? Então, assim, a gente imagina um pai e uma mãe que tem um filho depressivo, já aí, uns seus 4, 5 anos, em tratamento, e que faz o acompanhamento, né? E que tem esses altos e baixos, inclusive altos e baixos graves, que eu digo, né? Com pensamentos de morte, enfim, né? O de não querer viver, como a senhora mesmo falou. Mas assim, como que esse pai e essa mãe escolhe esse psicólogo pra um caso tão grave? Porque é meio que entregar a vida do filho, a esperança, né? Desse filho querer viver pra um profissional. Então, eu acredito que, assim, tem que ter aí um olhar também muito especial na hora de poder encontrar esse profissional. O que um pai e uma mãe tem que levar em consideração, por exemplo? A mudança de atitude, né? No tratamento. São pequenas. Ou seja, se o tratamento também começar a patinar, é necessário a chegada da hora de mudar. Porque, às vezes, não é o profissional, né? Às vezes, não houve o vínculo, né? Na primeira sessão, na segunda, na primeira sessão, você já percebe se ocorre ou não o vínculo, né? E, assim, o profissional, ele tem que ser claro com o paciente. Olha, você não é obrigado a ficar aqui. Você está à vontade? Você realmente quer falar desse mundo interno comigo? Você fique livre. É deixar a pessoa livre, né? E, assim, trazer esse pai, essa mãe, né? Se realmente for grave, como você mesmo colocou, pra deixar à vontade, entende? E, geralmente, o paciente escolhe o psicólogo, né? Não são os pais, né? Nós temos que estar muito atentos se o paciente não nos manipula também. Porque ele é manipulado pela doença. E, daí, ele pode acabar querendo convencer o psicólogo e o psiquiatra de uma situação que, na verdade, não é aquela. Que é real pra ela. Aí é que tá. É real pra ela, mas o profissional, ele tem que ter esse olhar através de... Essa sensibilidade maior, né? Sim, sim. Essa escuta, sabe? Esse olhar através de... É ler entre linhas, né? O que ele está dizendo mesmo? E não ter receio de perder esse paciente para a terapia, né? Tem que ter medo de perder pra morte. Confira agora o quadro Proteção e Defesa do Consumidor com a consultora jurídica Juliane Galo. Juliane, é com você. Olá, Carla. Você gosta ou costuma frequentar bares, restaurantes e lanchonete? Mas não sabe se existe a possibilidade de dividir o prato com o acompanhante? Pois então, o estabelecimento não pode negar esse pedido. E, se negar, estará cometendo abuso, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. O prato demorou pra vir? O cliente pode sair sem pagar nada. E atenção à conta. O estabelecimento comercial não é obrigado a aceitar cartão de crédito ou débito, por exemplo. Contudo, se aceitar essa possibilidade, não pode impor um valor mínimo para validar a cobrança por parte do consumidor. É importante saber também que o cliente não é obrigado a consumir o couvert, aqueles petiscos que são servidos antes do prato principal. Servi-lo sem consentimento é considerado também uma prática abusiva. E aí você me pergunta, Juliane, e a taxa de 10% sobre o serviço? Eu é obrigado a pagar? Bem, a taxa de 10% é autorizada sim. Entretanto, ela deve ser sempre uma opção dada ao consumidor e jamais uma imposição. Se no final da conta tiver os 10% embutido, você pode simplesmente pedir para que seja retirado. E atenção, se qualquer outra taxa for embutida no valor da conta, você deve procurar o gerente e explicar para ele que não existe uma autorização legal para aquela cobrança. Se numa conversa amigável não conseguir resolver e ainda assim for obrigado a arcar com as despesas a mais, você deve guardar a nota fiscal para a posterior reclamação junto ao PROCON mais próximo da sua cidade. De volta para você, Carla. Muito bom, Juliane. Afinal, poucas pessoas sabem que o Código de Defesa do Consumidor é totalmente aplicável na relação consumo, cliente, bares, lanchonetes e restaurantes. E no próximo bloco, nós continuamos com a entrevista com o médico-psiquiatra Jonathan Dionísio e com a psicóloga Laila Ismail. O tema desta semana do Cenário Mulher é depressão. Seria ela o mal do século? Como diagnosticar? Como tratar? E por que cada vez mais jovens estão desenvolvendo a doença? O Cenário Mulher volta já. Música Estamos de volta com a entrevista com o médico-psiquiatra Jonathan Dionísio e com a psicóloga Laila Ismail. O tema desta semana do Cenário Mulher é depressão. Seria ela o mal do século? Como tratar? Como diagnosticar? E por que cada vez mais adolescentes estão desenvolvendo a doença? Doutor Jonathan, é verdade que problemas corriqueiros de estômago, por exemplo, e também dores de cabeça muito frequentes, tem a ver com a depressão? A depressão pode ocasionar alguns sintomas somáticos, que a gente chama. Então, sintomas de dores no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações. Isso pode acontecer. Além disso, a depressão tem muita associação com sintomas ansiosos. Então, sintomas ansiosos são outra gama de sintomas que em 90% dos casos estão relacionados com a depressão. Mas uma pessoa ansiosa, ela pode desenvolver depressão, por exemplo? Pode. Existe grande propensão de ansiedade com depressão. É tão junto os dois sintomas que existe uma síndrome chamada síndrome mista depressiva ansiosa. Então, os sintomas são próximos, muitas vezes. E esses sintomas ansiosos, eles podem, eles aparecem muito frequentemente. Então, dor abdominal, tremor de extremidade, a pessoa sente às vezes um tremor na boca, suor frio, diarreia. Desmaios também se encaixam? Desmaios podem acontecer em algumas situações com alteração da perfusão. Às vezes tem alguma alteração vascular e a pessoa tem essa alteração e desmaia. Tem pessoas que tem mais propensão a desmaiar, mas pode acontecer também de sintomas ansiosos a pessoa ter um desmaio. Então, essa relação explica muitos desses sintomas na depressão. Só que a gente não pode esquecer que muitos desses sintomas, né, pra quem tá ouvindo a gente em casa, que às vezes pensa que, ah, isso justifica, né, isso pode ser uma depressão. Então, eu estou com depressão. É, eu estou com depressão. Não. Às vezes uma dor abdominal é mais comum, por exemplo, uma gastrite, né, uma doença do refluxo. Uma pessoa que tem dor de cabeça não pode ligar diretamente isso à depressão ou à ansiedade. Seja necessário, então, ouvir a opinião de um profissional, né, de um médico, fazer alguns exames aí que possam descartar algumas outras causas e daí sim, depois, num segundo momento, avaliar se aquilo lá realmente tem ligação com depressão. E daí tratar essa depressão, né. Doutora Laela, terror noturno tem a ver com depressão? Olha, é, nos casos que eu escutei, poucos me falaram sobre terror noturno, mas sim da insônia, né. E daí quando a pessoa consegue dormir com muito custo ou com administração de medicamentos e de repente tem pesadelos? Então, aí nós procuramos desvendar e analisar esses pesadelos, né, porque eu trabalho numa linha que acredita no inconsciente. Então, os sonhos e os pesadelos, eles podem nos trazer muitas mensagens, né, e é uma forma até de esvaziar, de aliviar a estrutura psíquica. Então, é interessante. Às vezes você pode usar isso como um recurso saudável. A depressão, ela pode matar sem ser um indício suicida, organicamente e emocionalmente? A tristeza mata? Olha, ela pode levar à morte, né, ela pode criar possibilidades, ela pode trazer alguns comportamentos que podem sim, né, a tristeza. No caso, o suicídio. Não é a tristeza, é a depressão. É depressão, é deprimir, né, a energia é deprimida. É sem vitalidade, ela não tem, não tem... A tristeza é muito diferente, como o Jonathan já deixou claro aqui. Tristeza todos nós temos. Nós nascemos com a tristeza, é inerente ao ser humano. Tristeza, alegria, amor, raiva e... Tem mais uma, doutor? São cinco itens que são inerentes ao ser humano, que nós nascemos. Agora, como você lida com tudo isso é que vai fazer a grande diferença, né? Como você lida com esses pensamentos, essas ideações suicidas, como você lida com a dor que você está sentindo e que não tem algo concreto que dê nome a essa dor. Tudo isso tem que ser escutado, avaliado, acolhido. Doutor Jonathan, um jovem que já tentou o suicídio, como nós já falamos aqui, né, de repente tem que ser modificada essa terapia que está sendo desenvolvida com ele, a forma dos pais também lidarem, quando que o profissional, como a doutora Laila já falou, tem jovens que não chegam para a mãe e para o pai e acabam dizendo isso, mas falam para o profissional, quando esse profissional tem que chegar e falar para os pais esse tipo de situação, até para que haja uma observação maior? No acompanhamento de um paciente com depressão, a gente define sempre o risco do suicídio, né, então tem que ser qualificado esse risco para que a gente consiga intervir de uma forma adequada, né, então a gente define se aquele risco é leve, se aquele risco é moderado, se aquele risco é grave, né, em um paciente que tem um risco grave de suicídio, muito pouco se pode fazer no ambiente para protegê-lo de si mesmo. Então a pessoa, ela se coloca em um risco tal que as pessoas no entorno dela, a família em geral, os amigos, não vão conseguir deter, não vão conseguir ajudá-la, porque naquele momento, aquele estado que ela está de pensar no suicídio, é um estado alterado, né, ela está buscando suicídio a todo custo. E não importa onde ela esteja, porque se ela quiser, ela vai... Ela vai conseguir, né, então nesse caso, a gente tem que definir esse risco, a gente não pode delegar à família essa obrigação nesses casos mais graves. Então a gente, nesse caso, a gente opta pela internação, a gente interna o paciente, faz essa abordagem que a gente já falou, né, de vários profissionais, atua de uma forma mais rápida para tirar daquele risco, né, e aí tirando do risco, a pessoa consegue voltar para o tratamento no ambulatório, numa consulta. Riscos mais leves, né, quando existe algum risco, mas é um risco mais manejável, a pessoa não tem um planejamento específico de como vai se suicidar, né, a pessoa tem uma... tem um pensamento, mas ele vai e volta, ele tem uma família que é coesa, que consegue estar junto com ele, porque algumas pessoas têm uma família muito coesa, outras pessoas têm depressão e não têm uma família assim. Então, uma pessoa que tem esse planejamento mais frouxo, né, e tem uma família que é coesa, que está ali disposta a arcar com tratamento, de topa tudo, modifica a rotina para proteger o paciente, nesse caso dá para ficar com uma monitorização em casa, né, então a gente dá as orientações específicas da questão do risco, o que tem que tirar, né, de perto do paciente, questão de facas, tesoura, tem que controlar a medicação que está tomando, não pode ficar totalmente aberto, tem que sempre ter alguém junto, mesmo que precise intercalar as pessoas da casa, então a gente avalia cada caso do risco, mas toda consulta tem que ser avaliada, porque o risco pode estar leve numa consulta, na outra consulta, né, em geral quando tem esse risco a gente marca consultas próximas para que a gente consiga acompanhar isso, o risco modificou, ficou grave, indica internação, né, toda consulta tem que ser avaliada, né, por conta dessa situação, pelo risco que a pessoa se coloca. Por que que há adolescentes também que se automutilam e como que eles acabam fazendo isso? Existe uma porcentagem de adolescentes, mais ou menos de 5 a 10%, que pratica a automutilação, né, automutilação que pode ser esporádica, né, de alguns adolescentes que se cortam de vez em quando, e outros adolescentes que se colocam em risco, com comportamentos que a gente chama de parasuicidas, né, numa tentativa de uma busca da morte. Mas não é uma questão assim tão somente de chamar atenção. Não, né, existe, a automutilação ela não é relacionada a uma característica, a uma doença específica, ela tem muito mais relação com questões de personalidade e do modo da pessoa lidar com o mundo. Então, a automutilação ela pode ser tanto um pedido de ajuda mesmo, então a pessoa se corta como um modo de mostrar para os outros, ó, eu tô sofrendo, né, a gente fala chamar atenção, mas muitas vezes a gente fala chamar atenção de um modo pejorativo, né, o chamar atenção muitas vezes é minha ajuda, né, eu tô sofrendo, por que que você não fica perto de mim, né, e isso requer realmente uma ajuda, né, outras situações, se a gente for colocar, existe muita relação dessa questão de automutilação com uma personalidade que a gente chama de personalidade borderline, né, que é o paciente limítrofe, ou emocionalmente instável. Esse tipo de paciente, né, que tem essa personalidade, ele tem esse comportamento muitas vezes para aliviar uma dor interna, que ele não consegue nomear. Então, é muito mais fácil ele se cortar, porque aquela dor ele conhece, aquela dor ele sabe definir, essa dor eu sei, é do corte. É como se fosse para materializar aquilo que ele está sentindo e que ele não consegue definir. Exatamente, então ele materializa aquela dor para saber realmente o que é, porque é tanta angústia, é tanto sofrimento, né, é tanto medo de perder quem está no entorno, que a pessoa se corta, né, e muitas vezes esse modo de se cortar repetidamente coloca ela em risco, né, ela pode fazer além da conta, ela pode se machucar mais do que ela gostaria. E às vezes é uma expressão mesmo de raiva, né, a pessoa faz por raiva, por alguma coisa que está acontecendo, por não controlar as próprias emoções e a própria impulsividade, né, o modo de agir, aquela agressividade, ela coloca no corpo, né, se corta, às vezes pode não só se cortar, mas tirar pedaços da própria pele, né, de arrancar pedaços de uma forma de se machucar, de se colocar em situações mesmo que a gente considera como parasicidas, de se colocar, por exemplo, ah, eu vou testar meu limite. Vai atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados. Sim, atravessar a Avenida Paulista, fazer roleta russa com uma arma, né, carregada só com uma bala, Então, esses comportamentos podem ser essa nomeação, mas não se relaciona diretamente com a depressão, né, o transtorno de personalidade borderline, ele se relaciona mais com a depressão, é uma personalidade que tem muita relação, mas não quer dizer que a automutilação é algo específico da depressão. Algumas pessoas, alguns pacientes têm. O doutor Jonathan falou uma coisa muito interessante sobre a observação de pacientes jovens que já tenham tido alguma vontade aí de não viver mais, né. Então, é possível, dependendo do caso, doutora Laila, de ter essa observação dentro de casa. A senhora, até por conta da experiência que tem, essa observação, ela tem que também se estender ao acesso à internet, a vídeos, a conteúdos que podem fazer com que esse jovem tenha de novo esse tipo de sentimento suicida, de morte, ou que fique ali em torno de coisas não muito legais, que não informam, que não edificam. Sim, o depressivo, ele tende a buscar coisas mórbidas mesmo, né, que estão relacionadas à morte, até para ele poder entender o que está acontecendo dentro do mundo dele, dentro da mente dele, e ele vai se identificando. É interessante, quando existe essa família coesa, participativa, atenta, é interessante diminuir, sim, essa vigilância, né. Eu nunca sou a favor da... Do corte. Do corte e, assim, do vigiar. Porque eu acho que vigiar, a pessoa não fica à vontade. Eu sou a favor do acompanhar, do compartilhar. Olha, o que você está vendo aí? Poxa, então, deixa eu saber. Mesmo que você fique horrorizado num primeiro momento, porque nós somos preparados para receber qualquer informação, e não ficar horrorizado com as informações. Os pais, geralmente, não. Por isso que existem os profissionais competentes para isso. Então, é tentar entrar nesse mundo mesmo. Se trouxer mais prejuízos e se já está diagnosticado com uma depressão grave, ah, sim, precisa realmente tomar todos os cuidados e tirar do entorno qualquer coisa, ou qualquer possibilidade que dê acesso a ele tirar a sua vida. E conteúdos de TV também, que induzam a criminalidade, também devem ser evitados. É importante, é, sanear, né? Sempre trazer coisas que tragam bem-estar, que tragam qualidade de vida. Até para o depressivo, ele ir carregando suas baterias positivas, que eu digo sempre isso, né? Nós temos duas. Uma bateria negativa e uma positiva. Então, o que está ali de tão negativo? Talvez eu não elimine. Mas se eu fortalecer o que tem de positivo, a negativa não vai ter tanto peso. Como o colesterol, né? O doutor sabe bem, né? Tem dois. Então, a gente sempre deixa o bom, também num nível bom. É. E, assim, existem teorias, existem recursos, tudo é válido para trazer essa pessoa que está sofrendo muito. Porque é um sofrimento que eu imagino, sabe? Eu não faço ideia. Quando um paciente chega para mim e fala, eu quero tirar a minha vida, estou sofrendo muito, essa dor que não me acaba, que não acaba dentro de mim, eu olho assim e penso, eu não imagino. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Entupir também a criança ou o jovem de atividades, daí inglês, natação, música, também não resolve. Tudo que é excesso. E ele também não vai encontrar essa felicidade nisso. É, tudo tem que ter um objetivo, né? Você tem que ter um objetivo. Tudo que é excesso, tudo que é excesso, desequilibra. Nós precisamos viver em equilíbrio. Aos poucos, e inferindo coisas de qualidade. E questionar, né, a pessoa. Perguntar para ela se ela deseja ou não, né? Se ela quer participar disso ou não. Muitas vezes ela fica alheia à própria escolha. E se ela também disser não, é para os pais respeitarem essa posição. Isso. Por isso que eu gosto de trabalhar, quando eu encontro pacientes que trazem essas dificuldades, eu gosto de trabalhar com os cuidadores, né? Porque a comunicação, quando ela fica clara, quando ela fica transparente. Sem ruídos. Sem segredos. A informação é trocada. Quando a... Nossa, o trabalho, ele flui, sabe? Então, é trazer essa... Olha, como você percebeu o seu filho? Como você percebeu a sua filha? E você? Como que você se manifestou? E às vezes, na própria sessão terapêutica ali, quando a gente está com os pais e com o adolescente, ela fala, ah, mas quando eu disse aquilo, eu não quis dizer aquilo. Então, ali já é esclarecido, sabe? Então, o que você gostaria de ouvir? Você precisa ouvir quem está sofrendo. Muitas vezes a gente não faz isso, né? Doutor Jonathan, pessoas depressivas, jovens, né? Pegando esse público. Usam drogas porque estão com depressão ou a depressão leva eles a utilizarem drogas? Tanto uma coisa como a outra, né? Então, 30% das pessoas com depressão utilizam alguma droga, né? Álcool, drogas. E 40%, até 40% das pessoas que utilizam drogas têm um episódio, um transtorno de humor, um transtorno depressivo maior. Então, existe muita relação das duas situações. Não só da questão psicopatológica, como também da questão do que desencadeia, né? Então, a gente vê que a questão social, a questão cultural, ela predispõe tanto uma coisa como a outra. Grupos vulneráveis, né? Pessoas que têm uma dificuldade socioeconômica, que passam por dificuldades financeiras, por baixo apoio, suporte social, baixo suporte de uma família que apoia, tem um risco maior de ter uma depressão e tem um risco maior de ter um uso de substância. Então, estão muito relacionadas as duas situações. Bom, eu só tenho a agradecer. Acredito que todos os apontamentos foram muito esclarecedores, sobretudo para pais e mães, ou até os adolescentes que também estão nos assistindo, e que de repente aí tenham alguma dúvida quanto à sua própria condição. Doutora Laila, como as pessoas fazem para entrar em contato com a senhora, até mesmo agendar uma consulta? Daí pode deixar o telefone, e-mail, endereço? Tá, nós estamos locados na Rua Baruel, número 544, sala 35, em Suzano, no edifício Colômbia, é super fácil de chegar. O telefone é 971520370. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Jonathan, seu recado também, e também pode deixar até redes sociais, se quiser. Então, meu endereço é na Rua Baruel, 544, sala 35, atendo junto com a Laila. O telefone é 97578496, e meu e-mail é jonathanrdl.gmail.com. Muito obrigado, Carla. E o Cenário Mulher dessa semana fica por aqui. Se você quiser assistir novamente este conteúdo, acesse o site www.tvcenario.com. Siga-nos também nas redes sociais. Se quiser entrar em contato conosco por e-mail, tome nota do endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Se quiser saber mais sobre as roupas que eu uso especialmente aqui na TV Cenário para o Cenário Mulher, acesse as páginas oficiais da loja Visão Feminina Rouparia Acessórios no Facebook e também no Instagram. E essa semana, de forma muito especial, a TV Cenário dedica este programa a Ana Rosa Augusto Rodrigues e ao seu marido, César Roberto Rodrigues, que perderam a filha, Anne Louise, há um mês, vítima de depressão. Até o próximo programa inédito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto